E o ministro da Economia, Paulo Guedes, defende a avaliação de desempenho dos servidores públicos para garantir estabilidade. A reportagem é de Levi Guimarães. O ministro da Economia, Paulo Guedes, demonstrou otimismo com os próximos anos em um discurso na sede do INSS. Segundo ele, os sinais de recuperação do país são visíveis e no ano que vem o crescimento do PIB vai ser o dobro do registrado neste ano. Guedes classificou o atual caminho do Brasil como virtuoso e disse que isso fica mais claro a cada semestre. O ministro também voltou a dizer que a proposta de reforma administrativa deve ser enviada em breve ao Congresso Nacional pela equipe econômica. Além de defender o enxugamento da máquina do Estado, ele destacou a necessidade de um dos pontos mais polêmicos da proposta, que é o fim da estabilidade imediata do servidor público. O projeto, que ainda está em fase de conclusão, deve prever que ela só seja alcançada após alguns anos de carreira. Antes, o funcionário deve passar por um estágio de provação. Paulo Guedes ainda rebateu uma das críticas que têm sido feitas ao governo, a falta de programas sociais. O programa social é entregar o dinheiro para os Estados que precisam fazer o programa social. O que é que a gente sabe se você está precisando de saneamento, de água ou de educação? É um prefeito ou é alguém aqui em Brasília que sabe se lá em Quixarabobim está faltando água ou está faltando educação. O ministro Paulo Guedes também defendeu a aprovação do novo marco legal do saneamento básico, que pode ser votado hoje pelo plenário da Câmara. O projeto incentiva investimentos do setor privado, buscando aumentar a cobertura de água e esgoto nas cidades brasileiras. De Brasília, Levi Guimarães. Dores, será que isso vai para frente? José Souza. Olha, a reforma administrativa é uma das mais importantes reformas depois da aprovação da reforma da Previdência. Ela é urgente e necessária. O ministro faz bem em defender essa reforma. Agora, quem travou a reforma foi o presidente Jair Bolsonaro, que é um personagem corporativista. O histórico do Bolsonaro é um histórico de defesa de corporações. O presidente se elegeu atrelado à corporação militar e à corporação policial. Ele defende corporações. E, sob o falso argumento de que é preciso aguardar, porque há movimentações de rua no Chile e em outros países da América Latina, alegou-se que não é hora de enviar ao Congresso a reforma administrativa. Isso é um erro e o pretexto é falso. O ministro Paulo Guedes, embora defenda a reforma, ele se associa às restrições do presidente. Não tem o que fazer e, infelizmente, o país retarda um assunto que é relevantíssimo. Isso vai para o Congresso no ano que vem, se for, e o Congresso no ano que vem estará meio que manietado pelas eleições municipais. Vai ter Congresso Nacional até abril, no máximo maio. Depois disso, os parlamentares vão cuidar da campanha. Então, lamentavelmente, essas reformas, como a administrativa, subiram no telhado. Será que não dá tempo no ano que vem, Rodrigo Constantino? Tiago, eu espero que sim. A reforma é muito importante, a fala do ministro Paulo Guedes, técnica, é perfeita. Primeiro lugar, nós não podemos generalizar. Tem muita gente boa no serviço público. Mas, como diz o Guzo num artigo publicado hoje na Gazeta do Povo, o funcionário público é o inimigo número um do Brasil hoje, porque a gente sabe que tem muito fruto podre ali, justamente tentando se blindar contra a meritocracia e preservando privilégios. Então, a reforma do Estado, a administrativa, é essencial para trazer dinamismo e para reduzir essas castas protegidas hoje em dia, que não entregam nada e ficam recebendo muito. Então, é óbvio que é fundamental, tem o apoio popular, mas gera pauta, pretexto para a extrema esquerda falar que está tirando direitos e tudo mais e tentar mobilizar a turma ligada aos sindicatos e os privilegiados às ruas. É o que estamos vendo na França hoje em relação à reforma previdenciária. Então, o termômetro político cabe mais ao presidente. Quando estava em campanha, isso ficou muito claro. O presidente chamava o então futuro ministro de posto e piranga, dizia que de economia ele entendia, mas que de política entendia ele. Eu acho que é um erro. Eu acho que não avançar com a reforma administrativa vai gerar mais problemas ainda na frente e ele vai protelar isso e não vai aprovar as reformas nunca. Então, eu acho que é um equívoco. Mas é uma avaliação política de timing, como o próprio Guedes já admitiu. Em relação à questão também de saneamento ou de descentralização de poder, que é o federalismo, o Paulo Guedes está certíssimo. É o governo local que tem maior conhecimento do que pega, de onde a porca torce o rabo para o povo. Então, é fundamental descentralizar. Essa ideia de que cabe tudo ao governo central, à União, para fazer assistencialismo é uma ideia totalmente equivocada, dirigista, paternalista, que se mostrou caótica ao longo do tempo. Então, mais uma vez, é outra pauta reformista do governo descentralizar o poder e os recursos e delegar mais aos estados e municípios, de preferência, acabando com aqueles municípios que não têm nenhuma razão de ser e dependem totalmente da própria União.